Aumentar o escalonamento, enfim, deixar a peça mais próxima. Se eu aplicar o Turbo Smooth aqui, eu sei que ela vai deformar um pouco. Então eu tenho que voltar nessas bordas aqui e ajustar um pouquinho. Então vamos vir aqui, por exemplo, nesse polígono, fazer um escalonamento pressionando o botão Shift, mais uma vez, e um Collapse. Pode ser um Collapse aqui para fechar, ou no caso de aplicar o Turbo Smooth, pode deixar até aberto. Porque o próprio Turbo Smooth já vai, digamos que, quadificar essa superfície. Lá do outro lado, o mesmo procedimento, não é diferente. Então selecionamos o polígono, reduzimos o escalonamento, ok? E por fim, com a ferramenta Shift Loop, eu vou deixar isso aqui um pouco mais detalhado. Então vamos fazer aqui alguns connects, ainda utilizando o próprio Shift Loop. Isso aqui vai deixar o modelo um pouco mais interessante, na hora de aplicarmos o Turbo Smooth. Agora eu preciso alinhar esse objeto lá no relógio. Como que eu faço? Temos uma ferramenta aqui chamada Select and Place. Select and Place alinha o objeto, a partir do seu ponto de origem, que nós chamamos de pivô, à superfície de outro modelo. Então aqui no caso, com Select and Place, eu simplesmente vou clicar e arrastar. Então veja que já alinhou lá no Plane. Aqui ele vai alinhar ao relógio, à superfície e assim por diante, tá? Bom, vamos aproximar aqui um pouquinho mais. Vou escalonar esse modelo. Vamos lá na vista Front agora para ver como que está ficando. E aqui eu vou pegar a ferramenta Select and Place e vou posicionar um pouquinho mais próximo aqui. Depois escalonamos. Ok. Agora eu preciso colocar esse detalhe aqui, né? Esse pezinho lá do outro lado, o lado oposto aqui do meu modelo. Como que eu faço isso? Eu vou começar alterando aqui o nosso eixo de origem, o nosso ponto pivô. Então para isso, eu vou vir aqui no painel Hierarquia, Effect Only ou Effect Pivot Only. E depois vamos pegar aqui a nossa ferramenta. Já que eu estou no modo de edição do pivô, né? Eu posso mudar para onde eu quiser. Eu vou pegar aqui a ferramenta Align e eu vou alinhar esse pivô com esse relógio. Então vou dizer o seguinte, olha, alinha para mim o eixo pivô na direção XYZ e também alinha a orientação. Porque inicialmente o eixo pivô está nessas direções. Então coloca aqui a orientação e ele vai copiar a mesma orientação desse relógio, tá? Clicamos em OK, saímos do modo de edição e vejam que o pivô agora está exatamente como o do relógio. Depois de feito isso, eu vou tirar aqui o Turbo Smooth, só para a gente ter o objeto simplificado. Vamos vir aqui ao lado da ferramenta Align, temos um botão chamado Mirror. Vamos clicar aqui no botão e vamos acionar a cópia no eixo X. E veja que vai criar aqui uma cópia. Depois de feito isso, é só atachar os dois objetos e aplicar o Turbo Smooth novamente. Então vejam aí que agora nós temos os objetos atachados e suavizados. Posicionamos o objeto novamente aqui no relógio, mais ou menos aqui com a mesma posição do nosso modelo. Aqui na parte de trás, na base desse relógio, tem um suporte, eu não sei qual é o formato dele, mas nós vamos fazer aqui pela dedução daqui a pouquinho, tá? Bom, o nosso relógio já está pronto, falta fazer agora somente os ponteiros. Então eu vou pegar aqui todo o modelo do relógio, vou deixar aqui do lado e vou começar aqui a pensar nos ponteiros. Como que nós vamos fazer então a modelagem desses ponteiros? Observem primeiramente que o formato desses ponteiros são diferentes. Aqui eu tenho o formato de gota, mais ou menos aqui uma gotinha. E aqui eu tenho o formato, agora não me lembro o nome, mas é um formato muito parecido com a d'água, a espada. Então esses dois formatos nós temos aqui são diferentes, temos que levar isso em consideração. E todos os dois terão o eixo central, que parte aqui desse objeto, que seria o eixo de rotação. Pensando nisso, vamos criar aqui então um cilindro, mais ou menos aqui, não precisa ficar exato, tá bom? Criamos aqui então um cilindro, ele vai aparecer bem aqui nessa área. Reduzimos a quantidade de lados, como eu já falei para vocês, com múltiplos de 4, ou seja, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Eu vou partir do 16 aqui. Agora vamos aplicar o modificador Edit Poly ao nosso cilindro. Selecionamos os dois lados desse cilindro e fazemos um escalonamento no eixo Z e X ao mesmo tempo, pressionando o botão Shift. E depois clicamos no botão Grid, para poder juntar aqui as duas bordas. Aqui na parte de cima, vamos pressionar o botão W, para poder movimentar. Botão Shift e movemos isso aqui para cima. Notem que ficou um pouco grosso, né? Essa haste aqui é bem fininha. E no caso aqui ficou grossa. Então eu vou voltar aqui no modelo, vou fazer a extrusão novamente. Só que agora eu vou reduzir logo aqui no início. Então isso aqui é uma tática muito interessante para quem quer fazer um objeto mais refinado, né? Com essa mesma proporção. Bom, fazemos aqui a extrusão novamente e sempre comparando. Aqui já ficou fino demais. Então, Ctrl Z, aumentamos um pouquinho, fazemos a extrusão. Agora sim, já está num tamanho bem próximo, né? Quanto ao desenho aqui da ponta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma cópia desse objeto. Vejam que eu vou criar aqui uma cópia nessa mesma posição, só que essa cópia será uma instância. Daniel, e por que da instância? Vocês vão perceber agora que quando eu tenho uma instância, eu posso trabalhar um objeto e o outro vai receber a mesma alteração. A exemplo aqui, se eu movimentar esse pontinho de Vertex, o outro também vai se movimentar. Isso aqui depois vai ser deletado. É só para a gente poder fazer essa primeira modelagem. Bom, feito isso, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos voltar aqui nesse primeiro objeto, vou até mudar a cor dele para não confundir, tá? Um objeto azul e um rosa. Dois objetos que são instanciados. Nesse primeiro objeto azul, primeiro eu quero alcançar o tamanho. Então, eu vou puxar aqui no eixo azul, é o eixo Z, para ver qual é o tamanho máximo que eu preciso. E é esse tamanho aqui. Depois, eu vou fazer uma conexão. Vou apertar o botão F4 aqui para vocês verem. E vou fazer um Connect aqui. Vamos subir esse Connect um pouquinho. E veja que o Connect vai parar nessa hora aqui, tá? Mais ou menos nessa base aqui. Agora eu vou fazer mais um Connect e vou aumentar na direção X. Então, veja que aumentando na direção X, descendo aqui, utilizando a direção Z, eu tenho algo mais próximo lá do ponteiro. Aqui também, os pontinhos de Vertex, vamos reduzir o escalonamento deles na direção X. Ok? Nessa parte aqui, vou fazer mais um Connect e vamos reduzir na direção X. E veja que a todo momento eu vou acompanhando aqui, né? Como que vai acontecer com o nosso relógio. Então, faço mais um Connect, reduzo um pouquinho. Mais um Connect, reduzo um pouquinho. Isso aqui eu vou ter mais ou menos a proporção que eu queria lá no ponteiro. Notem que acompanhando aqui com a nossa referência, eu consegui utilizar o nosso objeto azul, que está alinhado perfeitamente para cima, mas ao mesmo tempo eu consegui ver os detalhes do objeto rosa instanciado. Deletamos o objeto rosa e agora eu vou criar mais um objeto. Para criar uma cópia desse objeto, vamos pressionar o atalho Ctrl V e vamos criar uma cópia simples agora. Depois de criar essa cópia simples, vamos trocar a cor dessa cópia para... Pode ser um vermelho, né? Só para vocês verem aí, tem outro objeto agora. Vamos rotacionar pressionando o botão Shift. Vou criar aqui uma cópia desse objeto. Só que essa cópia será uma instância. Então, deixo aqui agora como instância. Vou trocar a cor também para não confundir, tá? Para vocês terem certeza que eu estou trabalhando com dois objetos. Agora eu vou pegar o objeto vermelho, com muito cuidado. Vamos selecionar aqui o objeto vermelho. Notem que eu não estou conseguindo selecionar. Então vamos fazer um Hide Selection nessa seleção. Agora sim. Selecionamos a ponta aqui do nosso objeto vermelho. Descemos em relação ao eixo Z. Notem que agora eu já consigo fazer algo mais eficiente, né? E agora, vista Front mais uma vez. Vou deixar aqui. Vamos vir aqui no nosso objeto vermelho e vamos trabalhar aqui as proporções. Então, vou aumentar ou reduzir aqui um pouquinho. Vamos reduzir aqui na direção Y. Ok? Aqui eu vou aumentar um pouquinho na direção X. Novamente, nas partes de cima. Aumentamos um pouquinho mais. Mais uma vez aqui aumentamos na direção X. E observem como que é eficiente trabalhar com objetos instanciados. Nesse caso aqui, nós temos uma ajuda enorme, né? Na hora de fazer a nossa modelagem. Bom, vamos só fazer aqui mais alguns detalhes. Mas, a princípio, aqui eu vou fazer mais um Connect nessa área. Vamos reduzir um pouquinho. Ok? Nesse objeto em questão, nós temos um furo também. Dá para ver que aqui é uma cavidade. Então, nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento. Vamos selecionar aqui toda essa área. Mais ou menos até aqui. Não sei se dá para ver. Mas, seria mais ou menos essa área. Vamos aplicar um Inset. Para poder inserir aqui essa superfície. Quando eu aplico o Inset, não ocorre da forma que eu gostaria. Porque acabou selecionando a borda também. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos tirar a seleção dessas bordas. Isso aqui, pela vista Left, eu consigo ver com mais facilidade. Eu vou tirar aqui a seleção das bordas. Ok? E agora, vamos aplicar o Inset novamente. Então, aplicamos o Inset. Vai inserir superfície. Aplicamos o Bridge. Aqui, no caso, eu vou deixar essa superfície um pouquinho menor. No eixo X e Z ao mesmo tempo. O Z e X, isso mesmo. Aplicamos um Bridge, mais uma vez. Para poder soldar aqui. E agora, eu volto aqui na parte da modelagem. Na vista Front mesmo. E vamos ajustar isso aqui para que fique mais interessante. Mais naquele formato da gotinha que nós vimos. Então, aqui, simplesmente. Vamos pegar esses pontinhos e vamos ajustar. Através aqui do nosso modelo. Aqui também, eu posso distribuir um pouquinho mais esses pontos. Nós temos aqui uma ferramenta. Que é chamada de Edge Constrain. Que vai ajudar aqui a manter esse alinhamento das edges. Mesmo procedimento aqui. Aqui na parte de baixo. Mesma coisa. E, finalmente. Vamos posicionar aqui os últimos pontinhos. Agora, eu posso voltar para a nona. E veja que eu tenho os dois ponteiros. Eu tenho o ponteiro da hora e dos minutos. Falta somente o ponteiro dos segundos. Que está logo aqui acima. Então, com base aqui na nossa vista Front. Eu vou puxar aqui o ponteiro maior. Esse ponteiro aqui, no caso, eu posso excluir. Porque ele é uma referência. Nós temos aqui um outro ponteiro também. Que está oculto. O ponteiro das horas e dos minutos. E, agora, vamos pegar aqui uma cópia para os ponteiros do segundo. Então, eu vou pegar esse objeto azul. Vamos copiá-lo. Vamos fazer aqui uma cópia simples. Vamos reduzir aqui o escalonamento nos três eixos. Vou deixar aqui um pouquinho mais à frente também, por enquanto. Para que a gente possa ver, né? E, aqui, é o seguinte. Nesse objeto, nós temos uma pequena diferença, né? Ele tem esse ponteirinho fino para um lado e tem esse pêndulo aqui para o outro. Então, o que nós vamos fazer aqui é bem simples. Vamos voltar aqui lá para a vista Front. Vou aplicar o modificador Symmetry nesse objeto. Vou isolar aqui também com a referência para a gente poder ver. Vamos aplicar o modificador Symmetry agora. Modificador Symmetry. Vou aplicar no eixo Y. Agora sim. Voltamos aqui no Edit Poly. Reduzimos aqui a altura. No caso, eu posso até excluir essa parte de cima. Não vamos precisar dela, porque o ponteiro vai afinando, né? Conforme chega na ponta. Vamos rotacionar também esse ponteiro. Então, eu vou sair aqui do nosso Edit Poly. Rotacionamos aqui um total de 90 graus. Para isso, utilizamos a ferramenta Snap. 90 graus. E agora, voltamos aqui nos vértices. Então, posso reduzir aqui a altura um pouquinho. Está bom. Nessa outra parte aqui, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos, mais uma vez, acima do Symmetry, vamos aplicar um novo Edit Poly. Selecionamos esse pontinho de Vertex aqui, na lateral. E aplicamos mais um Symmetry, com esses pontos selecionados. Nesse Symmetry, deixamos na direção Y novamente. Convertemos isso aqui como Edit Table Poly. E agora, eu vou utilizar esse lado aqui, né? Para poder criar o pêndulo. Então, vamos deletar toda essa superfície. Selecionamos aqui as Edges. Aplicamos uma ponte. Essa parte de dentro aqui, podemos fazer um Ring e um Delete. Para deletar. Selecionamos a borda e aplicamos aqui um... Vamos reduzir, na verdade, né? Através de uma extrusão. E depois um Collapse. Para poder fechar essa borda. Ou simplesmente um Cap, né? Para a gente poder usar um Turbo Smooth lá na frente. Aproximamos aqui. Primeiro, eu tenho que excluir essas Edges. Então, vamos pressionar o botão Ctrl Remove. Para remover essa linha. Isso aqui vai remover a linha por completo. Aqui ficou um buraco no modelo. Mas não tem problema. Fazemos aqui um Cap primeiro. Depois, selecionamos essas Edges novamente. Vou tirar a seleção aqui com Shift. E fazemos um Ctrl Remove aqui. Bom. Vai gerar aqui alguns erros. Eu prefiro fazer aqui o seguinte, então. Não vou ficar procurando aqui resolver isso aqui. Vamos simplesmente selecionar as duas bordas. E vamos fazer a ponte novamente, tá? Isso aqui já vai gerar uma ponte melhor. Agora, puxamos aqui lá na vista Front. Vamos lá para a vista Front para ver como que está a direção. Vamos deixar isso aqui mais próximo. E vamos reduzir também o tamanho, né? O escalonamento. Eu posso fazer o pêndulo nessa área. Do outro lado também vamos reduzir um pouquinho essa ponta. Temos que fechá-la também porque ela está aberta nesse momento. Então vamos fazer aqui uma ponte através do Bridge. E agora vamos aplicar o Turbo Smooth para ver como que vai ficar esse modelo. Quando eu aplico o Turbo Smooth, eu vou ter essa suavização geral. Talvez suavizar muito o modelo não seja interessante. Então eu vou pegar aqui o Shift Loop e vou fazer aqui alguns connects nesse modelo para deixar ele mais reforçado. Vamos começar aqui pela ponta, né? Pelo ponteiro principal. Aqui também vou fazer um connect. Vamos fazer um connect nas bordas laterais também. Fazer aqui um pouquinho mais próximo da extremidade. Na parte interna também. Aqui ficou muito distanciado. E agora aplicamos o Turbo Smooth para ver o resultado. Bom, o mesmo pode ser feito aqui com os ponteiros, tá? Então você pode acionar aqui a edição das edges. Vou isolar esse modelo aqui para ficar mais fácil. Pegamos a ferramenta Shift Loop e fazemos a conexão aqui. Para deixar o modelo mais interessante, né? Quando aplicarmos um Turbo Smooth da vida, o modelo vai ficar mais interessante. Bom, aqui já está ok. Vamos só concluir essa etapa aqui. Outro lado também devemos aplicar aqui um connect, tá? Dos dois lados, na verdade. Vamos isolar aqui o nosso último modelo. Modelo azul. Então eu tenho que sair da edição agora. Isolamos. Habilitamos o Edit Vertex, ou Edge no caso. E o Shift Loop. O Shift Loop para poder reforçar essas quinas aqui do modelo. Aqui também vamos reforçar de uma vez, né? Já deixar tudo prontinho. Aqui. Falta só um Shift Loop aqui nessa parte. Coloca aqui uma divisão no meio também. Aqui eu acredito que não vai precisar muito, mas eu vou fazer aqui só para finalizar esse modelo. Então lá na vista Front, eu vou selecionar aqui toda essa área do nosso modelo. Ctrl Polygon para selecionar os polígonos. E aplicamos um Inset. Isso aqui também vai reforçar essa quina, né? Vamos ver como está ficando agora esse modelo com o Turbo Smooth. Então apliquei aqui o modificador Turbo Smooth. E temos esse resultado. Vejam aí que ficou excelente o modelo, né? Isso aqui já nos dá uma vantagem na hora que formos criar os materiais, a iluminação e o render. Bom, para finalizar esse assunto, eu vou posicionar esses ponteiros lá no nosso modelo. Então eu tenho aqui os ponteiros todos selecionados, né? Vou pegar esses dois ponteiros principais aqui. Vamos utilizar a ferramenta Align para poder fazer o alinhamento. Então vamos aqui em Align. Alinhamos o modelo. Vou tirar aqui as três posições e vamos começar com o Y. O Y vai jogar para o fundo, então não quero. O X aqui vai alinhar perfeitamente. Clicamos em OK. O alinhamento local não precisa nesse momento. E vejam aí que já alinhou perfeitamente lá na vista Front. Eu consigo perceber isso melhor. No caso aqui eu posso descer um pouquinho também. Então vamos fazer aqui um novo alinhamento. Ferramenta Align. Vamos alinhar na direção Z também. E lá na vista Front, agora eu percebo que o alinhamento está exato. Falta fazer o alinhamento aqui dos segundos. Apesar que nós vamos precisar alinhar quando tivermos a textura. Mas eu já vou fazer o alinhamento dele aqui na horizontal. Então vamos fazer somente o alinhamento no eixo X. E posso deixar ele aqui nessa posição. Bom pessoal, é isso. Finalizamos esse vídeo por aqui. Temos aqui todas as peças que precisamos. Na próxima aula nós vamos aprender a fazer o mapeamento e aplicação dos materiais. E se possível, se o tempo assim for possível, com a sobra de tempo, nós vamos fazer a renderização também. Bom, antes de finalizarmos esse vídeo, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever. É logo aqui abaixo. Não custa nada, é gratuito. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. Inclusive o próximo vídeo desse relógio para você aprender como criar mapeamento, aplicação de materiais, texturas, edição e assim por diante. E finalmente, deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do site GFX Total.